E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. É o seguinte, estamos aqui no csgo.net com 380 dólares, porém a gente vai atrás de não me skin pra mim, não me skin pro chat, mas vocês vão entender, velho. Tem aqui essa AK-47 Panther 11. Ela está por 166 dólares, eu não sei como que ela vai vir. Vamos tentar pegar ela e depois eu vou explicar melhor o conteúdo, velho. 10 dólares dá 4% de chance, a gente vai tentar pegar ela com 10 dólares. De primeira! Coisa linda. Já está aqui no papo. Vamos ver como é que ela vai vir. Para a gente saber se o conteúdo vai ser feito nesse vídeo ou não, ela tem que vir uma skin bonita, pelo menos. De primeira! E mano, olha o provébile. Eu precisava de R$ 959, veio R$ 962. Lembrando, o cupom SONHO no csgo.net te dá 40% de bônus no depósito. E você ainda participa, é claro, né? Do sorteio diário e do sorteio mensal. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar, tanto no diário quanto no mensal. Só que o diário você só vai preencher a quantidade de dólares que você depositou no dia. No mensal você preenche tudo. Mano, ela provavelmente vai vir... É, não, não é isso que a gente está querendo. Ela provavelmente vai vir Battle Scarred, Veterana de Guerra ou Bem Desgastada Souvenir, velho. Mano, vamos deixar essa AK para outro dia então, né? Porque ela não vai vir o que a gente está querendo, se pá. Mas eu vou abrir todo o meu saldo na caixa invisível. Essa caixa ou paga muito ou paga centavos. Qual era o conteúdo? Não, surpresa, surprise. Pagou duas AKs. Legal, bem legal. 355, lucramos. Agora a gente abre mais 10. Pagou, pagou. Uma AK. Um pouco de preju agora. A AK tem 5% de chance, velho. Caralho, a AK está com muita chance. Medusa! Chama na Invisible, Alpi Medusa! Fala! E ainda tem saldo para abrir mais e eu vou. Essa caixa aqui é 880. Ou paga ou ripa. Ou paga ou ripa. Agora não veio nenhuma. 6,5% de chance de vir AK. Tipo, da AK para baixo. Para pagar legal é 0,5%. 0,5% paga legal. Vamos falar para vocês. Essa caixa aqui. 21 dólares. Está interessante. Eu vou abrir mais umas dela, velho. Mais 10. Está interessante, mas querendo ou não é a win. É a win. 100% a win. Ó, a AK ela vem. Só que quando vem a AK ela não paga as 10. Tipo, para pagar as 10 tem que vir duas AK, tá ligado? Ou vem outra skin, né? Ó, a AK de novo, ó. Essa AK aqui ela não paga tudo. Dá um prejuzinho. Quando não vem nenhuma dói, né? Mais 10. E usar o cupom sonho não dá prejuzinho se vier a AK. Um 7,6? É. Com uns 40% do cupom sonho realmente não dá prejuzinho. Hot Rod. Bom. Mas aí é loucura, tá, clã? Você depositar para vir aqui e... Tipo, pô. É loucura, velho. Aí você vê se vale a pena para tu também. Eu não sou pai de ninguém para falar. Não pode fazer isso. Aí você que sabe, né? Acho que eu não vou pegar essa Hot Rod não. Vou abrir mais. Ah, e aí tipo ganhar na loteria e apostar tudo na loteria de novo. Aí, ó. Quando ela não paga também é duro, velho. Quando ela não paga também é duro, velho. Pagou a AK. Mas só essa medusa aqui já pagou, velho. Já valeu tudo, tá ligado? Essa caixa ela não tem no site. Se você procurar ali no site, ela não tem. Ela é uma caixa meio que escondida. Você tem que entrar nela pelo link. O link é esse aqui, ó. Ela é uma caixa meio que escondida. Ela é invisível, né? Ela é invisível. Blaze. Good. Tá lá. Não vou vender essa Blaze. Ah, vou vender, velho. Eu quero a Gangneer. Olha que doidão, tá ligado? Se fosse na conta de um de vocês, é bolso. É bolso e nem pense duas vezes, mano. Olha. Outra Hot Rod. Vou guardar essa Hot Rod aqui. Ah, quando não vem é foda. Tá lá, velho. Tá lá. Mano, deu bom pra caralho. Indiscutível que deu bom pra caralho. É a caixa Invisible. Bom, guys. O conteúdo aí da K-Panther Ons. Pantera Onca. Pantera Onca. Onça pintuda. Onça pintada. Do jeito que você quiser chamar ela. A gente vai deixar pra fazer outro dia. Quando entrar uma melhor. Porque essa daqui, se vier, vai vir em souvenir. É, StatTrac. Souvenir. Veterana ou bem desgastada. A gente quer uma melhorzinha. Bom. Pelo menos deu bom pra caralho aqui na Invisible. sgol.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Ah, isso é tudo. Ha! Sgol.net, cupom sonho.